Muito obrigado, e então, para me despedir de todos vós, vou interpretar outro corridinho, também da autoria de José Correiro Pai, que tem por título Tempos da Minha Avó. Eu já volto, daqui a nada em conjunto, mas muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí